Adoro a história da deusa da lua. Outra vez? Conta lá, mamá. Uma linda mulher e um belo homem estavam apaixonados. Mas ela bebeu uma poção mágica sem querer e flutuou para longe, deixando o seu verdadeiro amor para trás. Agora está à espera dele. Na lua. Oh, coitadinha da deusa. Estão sozinha lá em cima na lua a sonhar com o seu verdadeiro amor. Uh, ii, o arqueiro! Jó! Tchim! Não passa de um mito desparatado. Não é um mito desparatado, é real. Ela está na lua, está lá agora, à espera do seu verdadeiro amor. Não é, Baba? Ele não desacreditava nela. Se eu conseguir que ele volte a acreditar... Somos só tu e eu, Bungie. Somos as únicas que acreditamos nela. Vamos provar que ela existe. Eu tenho um super-poder! Fim às barreiras! Baba, ele foi contra a parede! Fim às barreiras! Echanga, o sonho continua Na minha nave para a luz Nós vamos morrer! Shin, o que é que estás aqui a fazer? Eu não calculei o teu peso extra Uau, o que é que está a acontecer? Echanga, o que é que está a acontecer?